com o tema Programa de Pós-Graduação em Engenharia Mecânica da UDESC. Transmitiremos agora o vídeo da apresentação do evento para vocês. A workshop features a week of lectures, minecourses, and webinars, with the purpose of preparing young engineers for the job market and connecting the industry with the university. In addition, it presents market trends, new products, lines of research, and development of technology. The four editions add up to more than 42 guests, 98 organizers, 668 participants, and about 39 sponsors and supporters. Idealized to provide experiences and learning for life, in 2021, the event revends itself, in its fifth edition, to once again boost the professional careers of its participants and propagate positive impacts for society. In a totally online and free format, from our home to yours, this allows the complete live broadcast of the event through SPE UDESC's website. In this edition, the event will have the presence of renowned national and international professionals from the oil and gas industry, as well as the support and sponsorship of companies from the energy sector. During the event, courses and giveaway will be raffled off, and at the end of the workshop, a general certificate of the event and a certificate of each mine course will be provided. In order to improve technical knowledge, the program has mining courses that allow greater interaction and learning. lectures that bring relevant content to the current context, and webinars, a relaxed conversation with the purpose to clarify all questions about the energy sector, with different points of view of industry professionals. The 5 Petradi Workshop SPU Desk gains proeminence among students and professionals from the oil and gas sectors, who seek to be inserted in an environment of knowledge exchange, innovation and technology. With current and relevant themes, the event covers the entire oil and gas production chain, including downstream, midstream and upstream. It also brings contents that include renewable energy, with an overview of the energy transition, the new gas market and the challenges of onshore, international regulation, safety and oil control, entrepreneurship, career management and the expectation for the professionals of the future. Get ready for a complete immersion in the energy sector during one week, from June 7th to 11th, the energy transforms, moves and drives the world. Welcome to the 5SPU Desk Petradi Workshop. Antes de darmos início à palestra de hoje, gostaria de repassar algumas orientações gerais. Em virtude da pandemia da Covid-19, nosso evento será totalmente virtual e gratuito, transmitido ao vivo pelo YouTube e vinculado ao site, e a gravação será disponibilizada na plataforma dentro do site do capítulo, por um período de tempo ao final do evento. A sessão de comentários do YouTube ficará aberta ao longo da transmissão para a participação de todos. Todas as informações do evento estarão no site e nas redes sociais, onde será possível esclarecer qualquer dúvida, visando na otimização e rapidez nas respostas. Temos um chat na nossa plataforma do evento dentro do site. Nessa edição, estamos apoiando a Associação Amor para Down, que é uma organização da sociedade civil de direito privado, sem fim de assistência, integração e desenvolvimento dentro dos aspectos afetivos, social e cognitivo das pessoas com síndrome de Down e suporte às suas famílias. Durante o evento, ficará disponível no canto direito da tela um QR Code para a realização de doações em apoio a essa causa. Gostaríamos de agradecer aos nossos patrocinadores Premium, a Baker e Repsol Sinopec Brasil, por todo o suporte e apoio. Confira mais sobre essas duas grandes empresas nos vídeos a seguir. Cruzamos fronteiras e desenvolvemos relacionamentos duradouros. Acreditamos no talento das pessoas, na igualdade e na diversidade. Unimos forças para construir novos mercados. Avançamos em pesquisas para criar valor de forma segura e sustentável. Temos um compromisso com o futuro das pessoas e do planeta. Fornecemos um bem essencial para a sociedade. Energia. Somos energia responsável, pioneira e transformadora. Somos energia para criar o amanhã. São pessoas de energia. São pessoas de energia. Unha convenção de energie tecnologia. Nós estamos tão r sexo de você perguntar. Alguns acham que a gente provavelmente significa… lab coats, aeronais robinais e refinares. Mas, em Baker e Phúss, também significa… Cleaner, segura, inteligência. A solução de inteligência. Eu nem sabia que isso seria possível, tipo de tecnologia. E redesigindo o que sabemos para um futuro que não sabemos. O que é o que, e o que é o que, e o que é o que é, e o que é o que é o que é. Eles são movers, makers, status quo-sakers, todos em uma missão para fazer o que outros não, por que comente a o que outros não. Como transformar a inovação da indústria, que enlouca o poder do AI, encontrar no formas de cair de carbono, e sentir o que está no próximo para produzir mais energia do menos. Nós talvez sermos 100 anos, mas estamos sempre em start-up mode, e nós problem-solve não só para o benefício de nossos parceiros, mas para todos, todos, porque nós estamos em uma missão para fazer o que nunca foi feito, por criar o que ninguém mais faz. Tecnologia de energia não é apenas o que fazemos, agora é quem somos. Veja a nós, Baker Hughes. Agora, daramos início à palestra, como eu disse anteriormente, hoje eu serei a moderadora da palestra, eu apresento vocês, o Ricardo. O Ricardo, ele é bacharel em engenharia industrial mecânica pela Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Emissões, URI, e em engenharia mecânica, com êxase em estruturas aeronáuticas, pela Escola de Engenharia de São Carlos e Universidade de São Paulo. Também ele é doutor sobre um programa de duplo de prom, engenharia mecânica, com ênfase em estruturas aeronáuticas, pela mesma instituição, e em ciência da engenharia, pela CURLEB. Atualmente, ele é professor adjunto à Universidade do Estado de Santa Catarina, a UDESC. Agora eu passo a palavra para você, Ricardo, seja bem-vindo ao nosso evento. Obrigado, Nardia. Boa tarde a todos. Vamos dar início, então, a essa apresentação, né? A ideia aqui é conversar com vocês, né? Debater a respeito do programa de pós-graduação em engenharia mecânica, que nós temos aqui na UDESC, né? Ele está sediado no CCT, em Joinville, no Centro de Ciências Tecnológicas, mas nós também temos alguns professores aí do CESF, né? Que participam, por exemplo, apresentar os professores, e nós estamos em vias de aprovar algumas modificações no programa para que a UCESF seja uma unidade participante do programa de pós-graduação em engenharia mecânica. Então, eu sou o professor Ricardo, atualmente eu sou o coordenador do curso do PPGEM, e o professor Eduardo Lenz é o vice-coordenador. Nós preparamos aqui uma agenda dessa apresentação, né? No primeiro momento, eu vou falar um pouco sobre o programa, como que é, como que foi formatado, quais as possibilidades que vocês têm, né? Aqui no programa. Depois, nós vamos apresentar alguns projetos que são desenvolvidos, né? Tanto na parte de projetos mecânicos, na parte de fluidos, então, alguns professores vão comentar sobre os projetos que estão sendo desenvolvidos, tá? E num terceiro momento, a gente vai abrir para perguntas, então, quem tiver dúvida, quiser fazer alguma pergunta, fique à vontade. Então, o programa de pós-graduação em engenharia mecânica, ele está situado no departamento de engenharia mecânica, aqui no Centro de Ciências Tecnológicas da UDESC Joinville, né? Ele conta com 10 laboratórios, ou 24 professores no departamento, e ele é responsável, né, pela gestão administrativa e coordenação, né, do programa. O departamento de engenharia de petróleo, né, tem alguns professores também que participam aqui, né, ele conta com 7 laboratórios, 16 professores, e é uma unidade participante do programa de pós-graduação. O programa, ele, né, iniciou suas atividades do primeiro semestre de 2011, né, então, nós temos, no primeiro semestre de 2021, nós completamos 10 anos, 10 anos de atividade, né, já formamos 63 mestres, né, com perfil acadêmico, alguns continuaram desenvolvendo, né, indo para outras universidades, né, de várias partes do país, ou propriamente para o exterior também, e 36% desses mestres, eles estão trabalhando em empresas, né, eles fizeram o seu mestrado, trabalhando em algumas empresas da região aqui, né, atualmente nós temos 28 mestrandos regulares, né, nós possuímos apenas o nível de mestrado, nós ainda não atingimos maturidade para o nível de doutorado, né, então, é um problema estrito senso acadêmico em nível de mestrado. Os docentes participantes, como eu falei, tem o professor Antônio Marinho, que é do CESF, o professor Eduardo Lenz, do CCT, o professor Joel, também do CCT, o professor Luiz Fernando Lamas, do CESF, o professor Luiz Adolfo Regli, do CESF, o professor Marcos, né, do CCT, o professor Pablo, Paulo, o Sérgio Zidansky, o professor Renato, o professor Ricardo, o professor Roberto, todos também aqui do CCT. Então, nós contamos com 11 professores, né, sendo 10 professores permanentes e um professor colaborador, tá, e esses, essa é a nossa divisão atualmente. Como linhas de pesquisa, nós trabalhamos na área de concentração de modelamento e simulação numérica, então, todas as nossas pesquisas, elas envolvem uma simulação, alguma análise numérica do problema, e temos duas linhas de pesquisa, projeto, análise e otimização de sistemas mecânicos, mais voltado, né, para a linha de projetos, de mecânica dos sólidos, e a linha de dinâmica dos fluidos e transferência de calor, né, voltada para essa área mais de termodinâmica, fluidos, né, então, toda essa parte da mecânica mole, vamos dizer assim. Nós contamos com alguns laboratórios no CCT, alguns laboratórios no CESF, né, nós temos, por exemplo, aqui o laboratório de vibração e estruturas leves, laboratório de mecânica computacional, dinâmica da usinagem, de combustão e fluidos, né, de dinâmica dos fluidos, nós temos um túnel de vento de pequena escala, alguns laboratórios do CESF também, de fluidos de perfuração e complementação e esclamento de tubulações, laboratório de petrofísica, laboratório de computação avançada e simulação, então, tem diversos laboratórios. Além disso, né, uma outra vantagem, né, que nós temos aqui, é a diversidade de softwares que nós contamos no programa, né, nós temos diversos softwares que podem ser utilizados pelos acadêmicos durante suas atividades de pesquisa, né. Alguns professores trabalham com softwares específicos, né, então, nós conseguimos adquirir a maioria desses softwares aqui no programa. Vocês podem observar que, na parte inferior, né, eu sempre complemento com a nossa página, né, na internet, onde vocês podem obter mais informações a respeito do programa, né, a respeito de todos esses dados que eu estou passando para vocês. Depois eu vou dar uma passada também na página da internet para mostrar para vocês, né. Nós estamos também com o processo seletivo para alunos regulares aberto, né, então, depois eu também vou fazer alguns comentários. O colegiado do programa, né, ele é composto por cinco professores, cinco docentes permanentes, um aluno, né, regularmente matriculado, e uma representação técnica. Atualmente, né, o colegiado, ele é composto por mim, né, por o professor Ricardo, como coordenador, professor Eduardo, subcoordenador, professor Marcos, professor Pablo e professor Roberto, o Cleomir como técnico, e o Vitor e o Bruno como representantes docentes. Nós temos algumas resoluções e regimentos específicos, né, que estão disponíveis também na menor legislação, onde vocês vão encontrar todas as regras da pós-graduação da UDESC na resolução geral, e algumas regras específicas, né, que são do programa, como, por exemplo, exame de proficiência em línguas, exame de qualificação, né, produção científica, né, critérios para admissão, como que é esse nosso, a nossa seleção para novos alunos regularmente matriculados, né, critérios também para credenciamento, né, e agora em 2021, né, semana passada, nós modificamos o nosso plano do curso, então nós temos em vias de fazer algumas alterações. O que eu estou apresentando aqui para vocês é os dados referentes ao plano atual, né, não contempla essas modificações, que elas estão em vias de ser implementadas. hoje nós temos 24 créditos em disciplinas, né, para serem cursados, ao contrário da graduação, que vocês têm que fazer número de créditos em disciplinas nas diversas áreas, no mestrado é um pouco diferente, você vai fazer alguns créditos em disciplinas obrigatórias, né, no nosso caso nós temos seis créditos em disciplinas obrigatórias, e os outros 18 créditos você vai cumprir em disciplinas específicas ou tópicos especiais, né, então você vai se familiarizar com o assunto da tua pesquisa, né, você vai se especializar em uma área, né, de acordo com o tópico de pesquisa que foi selecionado durante a seleção. Nós temos ainda seis créditos em dissertação, que vai totalizar 30 créditos para a defesa da dissertação. Algumas etapas que nós temos no curso, né, ele inicia no mês 1, né, você ingressa no programa, após 12 meses, ou até 12 meses, né, você tem para fazer o exame de proficiência em língua inglesa, até 12 meses também você tem que se matricular em estágio de docência, é uma disciplina onde você atua, né, junto aos alunos de graduação, né, sobre a supervisão do professor para adquirir algum traquejo nessa parte de docência. Até o 18º mês, você tem que fazer o exame de qualificação, até o 24º mês, você precisa enviar, né, um artigo para um periódico, para um congresso, e ter essa comprovação que você efetou esse envio. E até 24 meses, você vai apresentar a sua dissertação perante uma banca. O processo seletivo, como eu falei para vocês, ele é realizado a cada seis meses, né, geralmente nós fizemos em fevereiro e junho, né, então agora ele está com o processo seletivo aberto. Ele tem um edital específico, está publicado lá na página do PPG, né, e os critérios são definidos por essa resolução 04 de 2020, então nela você vai obter todas as informações, quais são as, a pontuação, né, os critérios que nós vamos avaliar durante o processo seletivo. Então, vou mostrar aqui para vocês, né, nós temos aqui o site, né, www.desc.br barra cct barra ppg, onde nós temos as informações relevantes do programa, todas as, as abas que eu apresentei para vocês, então nós temos aqui as defesas, a grade, né, qual que vai ser as disciplinas ofertadas, por exemplo, publicações, né, como que é o processo seletivo. Então, nós temos duas formas de ingresso, o aluno regular, que é aquele que eu expliquei para vocês, que entra, tem dois anos de tempo para fazer, realizar a sua defesa, e nós temos o aluno especial, né, que é aquele aluno que entra, cursas disciplinas como aluno, cursas disciplinas como aluno especial, e após um determinado tempo, ele vai ingressar como regular, aproveitar essas disciplinas, e, e desenvolver sua pesquisa, né. A gente indica para alunos que estejam trabalhando, né, que não têm dedicação integral, né, que não podem, né, se dedicar a essa, essa pesquisa integralmente, né, então, que ele inicie como aluno especial, curso em algumas disciplinas, e depois ele inicie como aluno regular. O nosso processo seletivo, então, ele está aberto desde primeiro de junho até 30 de junho, né, para quem quisesse escrever, nós temos aqui todo o edital e os arquivos necessários, né, toda a documentação necessária para realizar essa inscrição no processo seletivo, tá. Após esse processo seletivo, né, em agosto inicia-se as as atividades do segundo semestre. nós temos algumas bolsas, né, de de agências de fomento, como a da FAPESC, né, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Estado de Santa Catarina, nós temos bolsas da CAPES, que é Demanda Social, o CNPQ, nós tínhamos bolsa, agora não temos mais, né, a própria UDESC, através de uma, de bolsas promop, e o governo do Estado, através de um edital e de uma fundação chamada Unedu, né, que também disponibiliza a bolsa para os alunos cursarem o mestrado. Durante a seleção, né, é feito também o ranqueamento de bolsas, né, então, conforme o teu, conforme o teu índice na seleção, nos critérios de seleção, vai ser o teu ranqueamento para bolsas durante o seu mestrado. Como projetos aqui, né, eu vou, eu separei em dois tópicos, né, eu vou falar um pouco sobre, sobre a área de projeto, de análise e otimização de sistemas mecânicos, né, que envolve alguns professores. Depois, eu passo a palavra para o professor Marcos, que ele vai falar sobre a parte de fluídos, dinâmica e transferência de calor, né, de professores que atuam aqui no CCT, e o professor Luiz Fernando Lamas vai falar também dessa parte de dinâmica dos fluídos e de professores que atuam, né, no CESF. Então, um dos primeiros projetos que nós temos aqui é detecção automatizada de falhas, né, onde através de métodos, né, sejam ele, nesse caso aqui eu estou apresentando métodos baseados em vibrações, onde nós temos a resposta dinâmica da estrutura, em materiais compostos ou materiais metálicos, e a utilização de redes neurais artificiais, acoplando essas três grandes áreas, nós conseguimos automatizar um processo de identificação de diferenças no comportamento dinâmico, ou seja, nós conseguimos comparar uma estrutura intacta com uma estrutura danificada e avaliar qual que é o nível de dano dessa estrutura. Em um primeiro momento, nós estamos interessados em identificar se há dano ou não nessa estrutura, em um segundo momento, em quantificar esse dano, qual que é o tamanho, né, que vai levar a vida residual dessa estrutura. Nós sabemos que diversas estruturas, elas têm, elas podem ser tolerantes ao dano, elas podem ter vida infinita, né, então, elas têm algumas filosofias de projeto, né. depois, nós temos também os metamodelos, né, nós tentamos identificar também o que acontece na estrutura através de funções matemáticas, então, nós temos uma entrada, né, são os dados medidos dessa estrutura, nós criamos uma função que represente essa curva característica desse nosso modelo, e nós temos a resposta. Com isso, nós conseguimos prever situações que ocorrem em determinados momentos, ou seja, nós conseguimos identificar, né, pontos que não foram analisados no experimento, tá, através dessa análise, né, desses metamodelos. Aqui, nós temos um exemplo da aplicação, né, onde nós começamos com uma estrutura, né, nós fizemos toda a análise 3D, né, e o scanner dessa estrutura, para identificar todas as propriedades geométricas, analisamos as propriedades de material, modacidade, rigidez, né, todas essas propriedades mecânicas, através de uma análise modal, de uma análise dinâmica, nós conseguimos identificar as frequências naturais, os modos de vibrar, a função da resposta em frequência dessa estrutura, né, com o design de experimentos, nós conseguimos avaliar, né, essa dispersão, tanto nas propriedades geométricas, como nas propriedades de material, conseguimos aplicar um modo update, ou seja, correlacionar os dados experimentais com os dados computacionais e obter um envelope, né, o que seria? Seria essas curvas em azul e vermelho, né, que, uma vez que você analisa a sua estrutura, a curva esteja dentro desse intervalo, desse envelope, quer dizer que a estrutura está dentro de uma faixa aceitável de projeto. Caso essa estrutura esteja um sinal fora desse envelope, o que acontece é que a estrutura tem um dano ou tem algum defeito de manufatura. Então, nós conseguimos identificar tanto os defeitos pela fabricação desse material, como identificar o dano que está agindo nessa estrutura ao longo do tempo. também utilizamos metamateriais, né, materiais auscéticos que tem um poação negativo, né, então, que você projeta para uma determinada função, então, você consegue analisar esses materiais. Um outro tipo é projetar esses materiais para determinados, para isolamento de uma determinada frequência, né, nesse caso, nós estamos excitando a estrutura com uma determinada frequência, vejam que aqui ela não tem oscilação ou vibração nenhuma, né, então, nós conseguimos aplicar aqui um gap, né, chamado de band gap, que vai, né, avaliar, né, vai, né, suprimir essa vibração da estrutura, através da colocação dessas estruturas, né, da divisão, seja ela com alumínio, seja ela com tubo stênico, nós conseguimos, né, projetar uma estrutura, seja, né, que suprima a vibração de uma determinada faixa de frequência. Esse é um projeto que tem em parceria com a Universidade do Chile, né, nós desenvolvemos, nós, eu e o professor Lenz estivemos lá, né, participando no projeto, depois um aluno também veio até nós, né, veio até o PPGEM para desenvolver esse projeto. Também trabalhamos com otimização estrutural, nós temos três tipos de otimização, a otimização paramétrica, onde você vai alterar os parâmetros geométricos da tua estrutura, uma otimização de forma, consegue alterar a tua forma da estrutura, e uma otimização topológica, onde você vai, né, trabalhar também com essa parte de vazios, você vai projetar a estrutura de acordo, né, com as características do carregamento. Aqui é um exemplo, nós tínhamos um motor, tinha uma determinada vibração, né, essa vibração estava ocasionando a falha nos mancais de enrolamento. Então, foi feito toda uma análise numérica, né, foi colocado, foi feito uma otimização de uma peça que vai acoplado aqui, e com essa peça nós conseguimos suprimir a vibração da estrutura e minimizar esses efeitos danosos da vibração. Um outro exemplo aqui é a maximização da resposta harmônica, né, nós podemos, através da otimização, maximizar ou minimizar a resposta da estrutura, né, vocês podem observar que a maximização, né, ela é benéfica em alguns casos, né, quando você quer, por exemplo, realizar a colheita de energia, né, que você precisa trabalhar próximo à frequência de ressonância da estrutura, onde você tem as maiores oscilações, as maiores vibrações, né, os maiores deslocamentos, e com isso você consegue, né, obter algumas deformações. Então, nesse caso aqui, foi utilizada a otimização topológica para maximizar, né, esse, essa resposta harmônica devido a essa força, tá, nós podemos ainda utilizar a maximização ou minimização realizando, inserindo, né, incertezas nesse carregamento, ou seja, você, na vida real, você não consegue prever se esse carregamento está alinhado nessa direção. Se ele tiver 89, 88, 85 graus aqui, né, então você vai ter uma outra estrutura, uma outra forma, né, que é melhor. Então, você tem que incorporar toda a parcela de incertezas nessas tuas oscilações. Também alguma coisa de trocador de calor, né, nós fizemos a simulação dessa placa com essas condições, percebam que a resposta é como se fosse as raízes de uma árvore, né, então, essa parte de transferência de calor aqui é bem interessante, né, também é, consegue-se prever, né, com essas funções e com essas otimizações. O professor Joel, ele trabalha com essa parte mais da usinagem, então nós podemos prever, né, a estabilidade do processo da usinagem. O que vocês veem aqui é os lóbulos de estabilidade, né, se você trabalhar dentro desses lóbulos, você consegue ter uma usinagem sem o efeito do shatter, ou seja, da vibração indesejada entre a estrutura e a peça, que vai causar esses defeitos aqui, essas ranhuras, né, essa rugosidade da superfície usinada. Então, com isso, você consegue prever qual que é a profundidade de corte, qual que é a velocidade para que você não produza essa vibração regenerativa, esse shatter na tua estrutura e, consequentemente, tem uma rugosidade alta na tua superfície. Um outro projeto também prevê o comportamento mecânico, então, você tem as forças de corte envolvidas no teu processo de fabricação, você faz uma análise dinâmica dessa estrutura, tem um modelo dinâmico, através desse modelo, você consegue prever o que está acontecendo antes mesmo da ferramenta usinar tua peça. Então, você consegue avaliar as características, quais que são os melhores parâmetros de corte, os parâmetros de usinagem, para uma diversa, para uma situação específica. Então, dá para avaliar esse comportamento. Mesmo que você, após essa usinagem, você tenha uma mudança na rigidez e na massa, então, isso torna mais difícil esse processo. um outro exemplo, uma outra aplicação, é a distribuição do fluxo de calor nas furações. Então, aqui é feita uma análise, uma simulação por elementos finitos, com modelos de fluxo de calor, com ajuste de parâmetros, para tentar simular o que está acontecendo durante o processo de furação a seco. Agora, eu vou passar a palavra para o professor Marques, que ele vai falar um pouco sobre a área de fluides, quais são os projetos que são desenvolvidos aqui no CCT. Obrigado, Ricardo. Ricardo, se você me permite, eu vou compartilhar daqui a apresentação, porque aí eu consigo apontar com o mouse, acho que fica mais fácil. Tá? Então, eu vou compartilhar aqui a minha tela. você está vendo aí? Opa, agora já compartilhou, tá? Agora sim. Então, pessoal, boa tarde a todos, quase boa noite, Já é boa noite, até já escureceu. Meu nome é professor Marcos Vinícius Cantual, eu sou professor adjunto do Departamento de Engenharia Mecânica aqui do CCT na Udesc. Acho que alguns dos alunos que estão presentes aí, com certeza os professores chegaram a me conhecer no CESF, eu era professor do CESF e fui transferido para Joinville, tá? E eu vou apresentar só alguns projetos que a gente vem tocando aqui no laboratório de dinâmica dos fluidos e transferentes de calor. Esse daqui é talvez o projeto que tem a maior longevidade dentro do nosso laboratório, que é aquilo que o professor Ricardo tinha falado, isso daqui é uma foto do nosso túnel de vento de pequena escala, então aqui a gente teria uma sessão de admissão por onde entra o ar, aqui uma sessão de expansão para que o ar chegue aqui no ventilador, que é de sucção, esse ventilador aqui ele puxa o ar de dentro do túnel, ele não empurra o ar para o túnel e aqui nessa sessão transparente é onde a gente tem a sessão de testes, tá? E aqui a gente pode ensaiar diversos tipos de trocadores de calor, em especial trocadores de calor aletados que são atualmente aquecidos por resistência, tá? A gente já tem o projeto de uma mudança nesse túnel de vento que vai permitir a gente utilizar trocadores de calor que utilizam como fonte de calor ou de frio, né? Evaporadores e condensadores de sistemas de refrigeração para que a gente possa testar geometrias mais complexas. Então, isso aqui é um esquema do que a gente tem ali, né? Entra aqui o ar frio, aqui existe a sessão de teste que é onde a gente coloca o trocador de calor, né? A gente tem um anemômetro de fio quente para medir aqui a velocidade na sessão de teste, com a velocidade a gente consegue obter a vazão de ar, tá? E aí, esses tubinhos aqui, na realidade, eles não são tubinhos, eles são resistências elétricas, que quando conectadas a uma fonte de eletricidade, elas se aquecem e aquecem a aleta aqui, né? Que é normalmente os trocadores, que é o que a gente usa como fator de aumento de troca de calor, tá? E é o que a gente avalia nesse experimento, tá? E aí, aqui sai o ar quente, esse ventilador aqui é controlado por um inversor de frequência, o que permite a gente variar a rotação dele e assim, variar a velocidade com que o ar entra na sessão, a gente não tem muito controle sobre a temperatura do ar ambiente, embora a sala tenha ar condicionado, é uma sala grande, então a gente não tem muito controle sobre a temperatura do ar que entra, né? A temperatura do ar frio, mas a gente tem aqui um medidor de temperatura, a gente tem um termopar, né? E tanto esse termopar quanto os termopares que vão estar colocados aqui nas aletas, nas resistências, em várias posições, vão para o que a gente chama de data logger, que é um sistema de aquisição de dados, e esse sistema de aquisição de dados joga aí tudo isso para um computador que está ali do lado, tá? Além da gente fazer, opa, além da gente fazer essas medições aqui, uma coisa que começou a ganhar bastante força nos últimos anos é a simulação numérica desses trocadores de calor, né? Esse projeto aqui é um projeto do professor Paulo Zidansky com o professor Miguel Vaz, o professor Miguel Vaz não faz mais parte do nosso programa de pós-graduação, ele está em processo de aposentadoria e pediu para sair, e eu me juntei a esse projeto aqui em 2017, o professor Roberto também tem contribuído para esse projeto aqui, eu tenho outros projetos individuais meus, o professor Roberto também tem dos deles, os projetos individuais dele, mas o professor Paulo é o pesquisador com maior experiência no laboratório, e ele que é o coordenador desse projeto aqui de trocadores de calor, né? Então, a gente pega aquele trocador de calor e faz uma malha computacional em cima desse domínio, tanto de fluido quanto de metálico, né? O que vocês podem ver aqui vazado, né? Esse furo aqui é o que seria a resistência, tá? Essa região em verde aqui é o que é a aleta, tá? E o restante aqui, e o que está invisível também é ar, tá? E aí, com condições de contorno adequadas, a gente consegue simular isso daqui utilizando software comercial, tá? A gente usa muito o Fluent e o CFX, a gente tem começado a investigar um pouco do uso de um programa livre para fazer isso, que é o Open Phone, né? Eu estou encarregado de fazer essa questão do Open Phone, tá? E aí, a gente tem orientado alunos de mestrado e o professor Paulo de doutorado por um outro programa da Udesc sobre essa questão aqui dos trocadores de calor, né? Então, o resultado da simulação numérica, um dos resultados da simulação numérica é uma figura como essa daqui, por exemplo. Isso daqui é uma figura do Y+, né? O Y+, ele é um dado da simulação de escoamentos turbulentos que mostra para você aonde que a tua malha está mais criticamente com um tamanho muito grande, né? Onde você precisaria refinar a malha. Então, quanto maior é o Y+, mais crítico é que você faça uma intervenção e refine a malha, torne a malha menor, né? O quadrado, o cubinho mais pequeno, né? Nessa região. Então, nessa região aqui que está em vermelho, é uma região que o aluno que trabalhou nisso daqui, ele teve que vir aqui e refinar essa região e essa daqui também, tá? Porque o ideal é que esse Y+, ele fique abaixo de 1 para que a nossa simulação tenha uma correlação melhor com os dados e o modelo de turbulência possa representar melhor a física, né? Do que está acontecendo. Um outro projeto do professor Sr. Paulo, que eu também participo desse projeto, são os estudos de aerodinâmica, que a gente também pode fazer aqui no túnel de vento, tá? Só que a gente não, para a gente fazer os trabalhos de aerodinâmica, a gente tem que usar medidas indiretas da força, né? A gente não consegue medir força de arrasto nesse túnel de vento aqui, porque a gente não tem instrumentação o suficiente para isso. Então, o que a gente faz é medir o perfil de velocidades aqui na saída, aqui atrás, né? E aí, com o perfil de velocidades aqui, o pessoal que já fez mecânica dos fluidos vai lembrar que aplicando a conservação da quantidade de movimento é possível que a gente obtenha a força sobre o corpo que está imerso. Então, esse daqui é um trabalho que não foi a gente que fez, é um trabalho exemplo, né? Que é um carro de stock car, tá? E aqui estão as curvas perfis de velocidade, né? Então, esse daqui é o perfil, é como se comporta a velocidade em vários planos atrás do carro, tá? Aí, esse trabalho aqui já foi desenvolvido no nosso laboratório, tá? Isso aqui é um trabalho de um aluno que defendeu agora no começo do ano, tá? E isso daqui é um ensaio preliminar que ele fez, tá? Sobre um corpo aerodinâmico padrão, que é chamado de Ahmed Body, e o Ahmed Body ele permite que você valide a tua simulação numérica, tá? Depois de fazer a validação na simulação numérica, esse aluno fez a otimização do arrasto, não a otimização, mas a melhoria, né? Do arrasto num ônibus, né? Então, ele pegou uma geometria de um ônibus, tá? E a gente simulou isso daqui em diversas condições, condições de escoamento, né? E aqui estão os resultados de velocidade, Então, dá pra ver aqui claramente atrás do ônibus a região de recirculação, né? E aqui também, né? Que é a região exatamente que produz a maior parte da força de arrasto que incide sobre um veículo de transporte como esse, que é pouco aerodinâmico, né? Tá? Então, esse estudo conseguiu, se não me engano, reduzir em 10% a força de arrasto sobre essa carcaça, né? Essa carcaça de ônibus aqui é uma carcaça genérica que o aluno encontrou na internet, a gente não teve financiamento de nenhuma empresa de ônibus pra fazer isso aqui, tá? É por isso que a gente usou essa geometria genérica, pra não entrar em problemas de direitos autorais, né? Mas a metodologia que ele aplicou e desenvolveu nas simulações dele, pode ser aplicada pra pra um pro ônibus, pra qualquer veículo, né? De empresas comerciais. E aqui, pra finalizar a minha parte aqui, eu já vou passar, devolver pro Ricardo pra ele passar pro Lamas, é um projeto meu que tá em desenvolvimento, tá quase no final, inclusive, que é a simulação de escoamentos bifásicos dentro de tubulação utilizando programas comerciais, Então aqui a gente pode, vocês podem ver três sessões de tubo, tá? Essas três sessões aqui são na mesma posição, o que muda de uma pra outra aqui é a condição do escoamento. Então esse aqui é o que é um escoamento caótico, né? É o churn, então dá pra ver aqui uma tentativa de capturar as várias estruturas bifásicas, né? Formação de filamentos, formação de gotas, formação de uma bolha dentro do filme, aqui, aqui outra, a secagem da parede, tá? Todos esses fenômenos aí que acontecem no escoamento bifásico. essa condição aqui já é de um escoamento de transição entre o churn e o anular, então já dá pra ver aqui uma, um entranhamento mais incidente, Mais gotas, mais filamentos, uma secagem maior das paredes do tubo, né? E nessa condição aqui ela tem bem menos líquido, né? Por isso que dá pra ver aqui que fica diferente. e isso daqui é uma condição de escoamento anular, né? E aí dá pra ver aqui, ó, uma gotinha, outra gotinha, aqui um filamento, tá? Outro filamento e o filme quase que completando aqui a a circunferência da tubulação. O professor Roberto também coordena algum, um projeto, né? na área de combustão. Infelizmente eu não consegui nenhuma figura ilustrativa aqui pra mostrar o trabalho dele, mas eu tenho certeza que outras oportunidades surgirão aí pra que ele possa apresentar as coisas que ele tá fazendo. Obrigado, professor Ricardo, obrigado, desculpa, eu esqueci o nome da moça, obrigado a todos aí e retorno a palavra pro Ricardo. Acho que é o Lamas agora, né? Obrigado, obrigado, professor Marques, pela apresentação. Agora eu vou passar a palavra pro professor Luiz Fernando Lamas pra ele fazer a sua apresentação sobre os projetos que são desenvolvidos aí no SESF. Desculpa, gente. Boa noite, é um prazer imenso estar tendo essa oportunidade de falar com vocês hoje. O meu nome é Luiz, eu sou professor aqui do SESF, do Centro de Estudos Superiores Fósito Itajaí, que fica na cidade de Balneário Camboriú, da UDESC, e eu sou um dos três professores aqui do centro que também somos professores do curso de mestrado lá em Joinville. Atualmente nós temos aqui no SESF basicamente três grupos de pesquisa, o maior deles é o GPERX, é o Grupo de Petrofísica e Engenharia de Reservatórios, onde a maioria dos professores do centro fazem parte. Temos o grupo Thermophase do professor Antônio Marinho, que foca no estudo de fluidos, eu vou falar um pouquinho sobre o trabalho que eles vêm desenvolvendo e um grupo chamado SMART, o qual eu coordeno, onde a gente trabalha com técnica, com simulação numérica de técnicas avançadas de reservatório. Deixa eu compartilhar a minha tela com vocês. eu acredito que vocês estejam enxergando aí os meus slides. pronto, desculpa. Bom, então, meu nome é Luiz Lamas, aqui está meu e-mail, vocês fiquem à vontade para me escrever, me procurar caso vocês tenham algum tipo de dúvida. eu trabalho basicamente com simulação de reservatórios de petróleo, então a gente que é da área de petróleo é bem acostumado com essa figura, mas eventualmente quem não seja, isso aqui representa um sistema petrolífero que a gente chama, são os cinco principais componentes que são necessários para que exista uma acumulação de petróleo em subsuperfície, então a gente precisa de uma rocha que gere o petróleo, a gente precisa de uma rocha capiadora que segure esse petróleo e garanta que ele não vai subir até a subsuperfície, a gente precisa de uma rocha porosa, ou seja, uma rocha com espaços vazios que tenha capacidade de armazenar esse fluido, e nós precisamos de um caminho de migração que leve esse fluido até esse reservatório, então o foco de estudo do meu grupo é as rochas reservatórias e principalmente como que a gente usa técnicas de engenharia, para maximizar o tanto de petróleo que a gente consegue produzir. Aqui a gente tem um exemplo de uma rocha reservatória, a gente consegue enxergar alguns pequenos poros nessa rocha, exatamente nesses pequenos poros que está contido o petróleo, diferente do que o senso comum costuma acreditar que a gente tem dentro do dentro do lá no profundo na subsuperfície que a gente tem uma caverna grande, cheia de fluido, na verdade a gente da área de petróleo já está mais acostumado com esse conceito, que na verdade isso está dentro aqui de pequenos poros dessas rochas. Aqui eu tenho uma foto de uma jazida produtiva só que não em escala comercial e isso está em um afloramento, ou seja, na superfície, a gente consegue visitar esse local e ver o petróleo jorrando diretamente da rocha. Em subsuperfície é exatamente isso que acontece, só que claro, isso aqui não é em uma escala explorável comercialmente. A recuperação de petróleo se dá por três etapas, a primeira que a gente chama de primária é quando a gente tem uma injeção, a gente tem produção só pela energia natural do reservatório. Normalmente a gente precisa adicionar energia para poder produzir óleo, então a gente injeta, por exemplo, água ou algum fluido, como um gás, que vai aumentar a pressão do reservatório e vai permitir que eu produza um pouco mais de óleo. E finalmente chegam as técnicas terciárias ou técnicas de recuperação avançada, onde a gente muda algum tipo de característica do fluido, do sistema fluido rocha para que a gente possa trabalhar melhor, para que a gente possa produzir mais. Então existem métodos térmicos, métodos químicos, métodos dissolventes e diversos outros, por exemplo, microbiológicos ou métodos que utilizam algum outro tipo de interação. Mas sempre a ideia é que a gente mude algum detalhe da interação entre o sistema água, óleo e rocha, que a gente tira esse sistema do equilíbrio no intuito de produzir mais petróleo. Dentre essas técnicas eu vou destacar algumas que a gente pesquisa dentro do nosso grupo, a primeira delas é a injeção de polímeros, a ideia de injetar polímeros é que a gente misture na água, eu vou injetar uma água para repressurizar o reservatório, só que eu vou fazer com que essa água se mova o pior possível, eu vou atrapalhar o fluxo de água, por quê? Porque o fluxo de água é bem melhor do que o fluxo de óleo, e eu não quero água fluindo, eu quero óleo fluindo, então essa figura aqui mostra a comparação de uma injeção de água pura, de um óleo, então aqui a água está pintada de vermelho, a gente consegue ver que muito rapidamente a água chega no poço produtor, eu estou injetando aqui e produzindo aqui, e grande parte do reservatório não foi varrida por esse fluido. Quando eu injeto polímero, quando eu misturo polímero, a gente consegue ver uma frente de avanço muito mais controlada e quando a água chega no produtor, eu já varri muito mais do reservatório. Esse aqui é um trabalho meu na parte de simulação, onde eu mostro que quando a gente tem diversas camadas com permeabilidade diferente, ou seja, alguns, na camada de cima por exemplo, eu tenho um fluxo mais fácil do petróleo do que embaixo, eu também consigo controlar essa diferença, veja que aqui a água chegou muito antes do que aqui, eu consigo controlar essa diferença por conta da injeção de polímero. Tem um monte de física envolvida em todas essas técnicas, para ilustrar aqui, eu gosto dessa animação, onde a gente tem um fluxo de água e óleo, na sequência a gente passa polímero para produzir esse óleo, e a gente vê que parte do polímero fica grudado, o nome disso é absorvido na rocha. Então, próxima vez que eu for passar água, a água vai ter mais dificuldade para fluir. Então, é uma vantagem na injeção de polímeros, mas que a gente tem que saber modelar isso de maneira matemática. Uma outra técnica que a gente vem trabalhando nos últimos anos é a injeção de água de baixa salinidade. A ideia principal foca em a gente mudar a composição química da água que a gente injeta. Então, ao invés de simplesmente eu pegar uma água do mar e injetar para aumentar a produção, eu pego essa água do mar e adiciono ou removo algum tipo de íon de modo que essa água fique com uma salinidade projetada. Apesar do termo low salinity ser o termo padrão na indústria, às vezes eu posso aumentar a salinidade e ter uma vantagem produtiva. a ideia então é entender a interação química que acontece entre a superfície do sólido e as moléculas carregadas presentes no óleo e na água. Entender quais são as possíveis ligações químicas entre os sítios carregados na superfície do óleo e os sítios carregados na superfície da rocha então a gente modela isso numericamente e aqui é um exemplo de avaliação que a gente fez então para uma dada para um dado conjunto água óleo rocha a gente tem uma dada concentração de um determinado íon conforme a gente aumenta a concentração desse íon a gente consegue ver que esse indicador aumenta no caso esse indicador é um indicador de probabilidade de aderência do óleo na superfície então quanto maior isso pior para mim ou seja olhando essa figura eu consigo ver que quanto menos eu tiver desse determinado íon melhor para minha produção mais eu vou produzir de óleo e aí é óbvio que eu vou usar técnicas matemáticas avançadas por exemplo otimização para tentar encontrar a melhor água possível para aquele sistema água óleo rocha certo aqui é um outro indicador que a gente trabalha que tem a ver com forças esse gráfico valores positivos indicam repulsão e valores negativos indicam atração elétrica então esse esse pico aqui mostra que se eu usar essa composição de água eu vou ter uma região de repulsão entre o óleo e a água entre o óleo e a superfície óbvio que isso é bem desejado eu não quero que o óleo seja atraído pela superfície chama atenção esse gráfico que foi um trabalho recentemente apresentado pela Jéssica que é uma das alunas aí do do programa de pós-graduação em engenharia mecânica que eu oriento e a gente publicou esse trabalho aqui na em um congresso nacional faz menos de um mês bom uma outra linha de pesquisa ainda envolvendo simulação é a parte de reservatórios fraturados rochas se fraturam muito facilmente por conta de N processos geológicos e geomecânicos e a gente tem que entender como é que funciona o fluxo dentro dessas fraturas então eu fiz parte de um projeto em conjunto com a Unicamp onde entre outras eles fizeram experimentos em laboratórios que a gente depois tentou comparar com alguns exemplos numéricos então a ideia é que eu tenho um pedaço de rocha aqui e no meio eu tenho um pedaço ultrapermeável um pedaço realmente aberto então eu tenho ali alguns milímetros abertos na rocha e o fluxo circulando então a gente faz a simulação numérica disso e a gente consegue ver qual é o caminho que a água está percorrendo conforme eu vou injetando a água vai entrando dentro da amostra e vai expulsando o óleo então quanto mais vermelho mais água eu tenho dentro da amostra eu consigo prever qual vai ser a produção e quais regiões vão ser bem varridas durante essa produção e aí aqui é só uma visualização disso a gente faz uma comparação e mostra que a velocidade a vazão de injeção vai influenciar nesse processo a gente consegue mostrar numericamente também que o a presença desse separador que a gente usou em laboratório não altera de maneira significativa a longo prazo o experimento que era uma das dúvidas que a gente tinha se o procedimento experimental era muito afetado pela fratura induzida que a gente colocou e a gente mostrou numericamente que não uma outra linha de pesquisa que a gente vem trabalhando é a parte de forward simulation modeling que a ideia é simular numericamente os processos geológicos que criam os corpos os corpos geológicos então como é que eu modelo uma bacia geológica quais tipos de sedimentos estão entrando na na bacia com que taxa qual que é o nível do mar qual que é a salinidade do mar e assim por diante e com isso a gente vai construindo um modelo geológico em tempo né em milhões de anos que a gente consegue depois traduzir isso para um modelo de reservatório com a informação de poços né alguém foi lá perfurou um poço e trouxe essas informações a gente tem condições de tentar calibrar esse modelo tá fazendo com que a gente tenha um modelo numérico o mais próximo possível da do que se observa esse esse projeto ele é liderado pelo pessoal do GPR e atualmente temos dois alunos de mestrado que eu oriento dessa nessa linha de pesquisa de FSM finalmente falando um pouco do grupo né o SMART vem de Simulation Management of Advanced Reservoir Techniques ou Simulação e Gerenciamento de Técnicas Avançadas de Reservatório atualmente nós temos um canal de YouTube onde a gente tem postado bastante coisas de pesquisa né vários TCCs de alunos recentes estão postados lá algumas experiências que eu tenho feito e eu estou subindo um curso de Python aos poucos e pretendo estar sempre alimentando esse canal aqui com divulgação científica e cursos que possam ser úteis aí para comunidade em geral tá quem tiver interesse em me procurar esse é meu e-mail fique à vontade eu vou aproveitar e vou mostrar alguns slides do professor Antônio Marinho do grupo Thermophase tá ele não conseguiu chegar a tempo mas eu vou aproveitar e vou passar isso aqui então ele é o líder do grupo Thermophase tá aqui o nome e o e-mail dele caso queiram entrar em contato o foco do grupo é estudo de fluidos complexos né termodinâmica de fluidos complexos então entender como é que se portam fluidos que são que tem multicomponentes que sempre é o caso dos petróleos né mas não apenas os petróleos a parte de gerência de garantia de escoamento a ideia é a gente usar todo todo o conhecimento científico possível para garantir que todo o petróleo que sai do reservatório chegue na superfície e com o menor custo possível né o petróleo ele pode ter componentes muito pesados que vão se agregar e formar sólidos né na tubulação e eu vou ter problemas com entupimento então a garantia de escoamento entre outras coisas está aí para tentar resolver esse tipo de problema eles atuam também na parte de engenharia de poço modelagem otimização e simulação de sistemas completos tá então eles focam principalmente nessa questão de fluidos eles têm atualmente esses três projetos aqui né análise integrada de sistemas de produção de óleo modelagem de precipitação de parafinas em fluido de óleo né utilizando uma abordagem composicional e modelagem e implementação numérica de modelos termodinâmicos para predição do ponto de fulgor de misturas de biocombustíveis e hidrocarbonetos então a ideia é também alinhada aí com o foco do curso de pós-graduação técnicas de simulação numérica mas no caso deles focado aí no entendimento do fluido em si eles têm alguns parceiros importantes aí entre eles Unicamp a E3S o laboratório de equilíbrio de fase e o Petroleum Experts inclusive a Petex é um dos fornecedores de softwares aí que o Ricardo mencionou logo no começo tá deixo mais uma vez aqui o e-mail do Marinho para quem tiver interesse em entrar em contato com ele e o terceiro professor que nós temos aqui do SESF que trabalha atualmente no programa é o professor Luiz Adolfo Hegel Júnior ele trabalha com com a parte de modelagem de simulação numérica de fluidos utilizando aí basicamente a técnica de Lattice-Boltzman quem tiver interesse nessa área também fica à vontade para procurá-lo tanto no site do programa quanto no site aqui do SESF eu agradeço muito a atenção de todos eu retorno aí para o Ricardo a palavra e me ponho à disposição caso vocês tenham alguma pergunta obrigado professor Luiz Narga eu acho que seria isso que nós queríamos apresentar nós conseguimos passar uma visão geral do programa do PPGEM as linhas que nós atuamos os professores que estão desenvolvendo atividades de pesquisa agora nesse tempo nós abrimos aí para discussão para perguntas quem tiver dúvida pode pode nos contactar primeiro eu gostaria de agradecer ao Ricardo ao professor Lamas e também ao professor Marcos foi uma palestra muito incentivadora enriquecedora para todos os presentes aqui e agora a gente abre para perguntas então eu peço que vocês mandem aí no chat e a gente vai estar selecionando aqui a Francine me perguntou boa noite sobre o processo especial para alunos que não conseguem que não conseguem se dedicar exclusivamente a possível alunos do final da graduação participar é possível se você entrar lá no processo eletivo como aluno especial vai ter um edital específico e nesse edital é possível alunos da graduação da UDESC participarem cursarem disciplinas antes mesmo de finalizar a sua graduação tá então dá pra tentar correlacionar algumas disciplinas né tem algumas disciplinas lá do SESC são mais voltadas para a área do petróleo tem as disciplinas aqui no CCT na parte do fluido na parte de projetos também então fica bem à vontade que é possível ela ainda perguntou se é preciso estar vinculado a algum grupo de pesquisa da UDESC para poder participar também um professor geralmente um professor membro do programa ele vai fornecer uma carta de recomendação dizendo por que que o aluno deve fazer essa disciplina e por que que é importante no projeto dele no desenvolvimento das atividades dele mais perguntas pessoal a Francine também pode entrar em contato se ela quiser mais informações entra em contato conosco eu passo todos os links para ela para ela ter uma ideia melhor a respeito dessas de como é o processo seletivo que na verdade para aluno especial é uma inscrição que o professor que vai deferir não passa por um processo como aluno regular então é basicamente o aluno com o professor da disciplina quais são os mecanismos utilizados para a remoção da água do mar o Iaya perguntou Oi eu não sei se entendi bem a sua pergunta normalmente quase todos os reservatórios quando a gente terminou de perder a sua energia natural a gente precisa repor essa energia e normalmente é pela injeção de água e claro que se eu tiver no campo offshore é mais fácil eu injetar água do mar por conta da abundância então eu injeto essa água dentro do meu reservatório em algum momento eu vou produzir essa água do reservatório essa água junto com o óleo eu não sei se você está se referindo após a produção o que eu faço com essa água se for isso existe na plataforma equipamentos que vão fazer a separação então eu tenho separadores de água óleo depois eu tenho separadores de óleo gás essa água ela vai ser tratada e dentro das normas aí do IBAMA ou do órgão ambiental do país vão ser descartadas eventualmente direto de volta para o mar se tivesse se chegar a esse nível de pureza eu não sei se é exatamente isso que você quis dizer com a sua pergunta a gente tem mais uma perguntou se tem alguma demanda vindo de fora de outras empresas para a realização das pesquisas tem nós nós temos diversas empresas aqui que nós estamos entrando em contato nós buscamos firmar parcerias com essas empresas para desenvolver pesquisa voltada para a aplicação como eu falei anteriormente 36% dos nossos mestrandos eles estão atuando na indústria e geralmente esse tópico de pesquisa se refere a algum projeto alguma uma ideia que surgiu lá no ambiente da empresa então sim existe uma demanda nós queremos aumentar essa demanda hoje não é assim tão grande quanto nós gostaríamos mas existe alguma demanda sim não sei se você quer complementar mas especificamente da área de petróleo nós temos a lei de incentivo a P&D da ANP então as grandes empresas de petróleo são obrigadas a gastar uma parte da receita em pesquisa e desenvolvimento e nós fazemos uso sim dessa lei atualmente temos um projeto rodando já dentro desse escopo e dois sendo negociados com outras empresas então na verdade esses dois projetos em negociação agora só não fecharam justamente por conta do início da pandemia mas ambos já estavam num ponto bem avançado de negociação então é uma característica bem forte tanto da engenharia mecânica quanto da engenharia de petróleo de ter essa aproximação com a com a indústria né com a de de propor soluções que a que a empresa realmente está necessitando no momento eu quero agradecer ao Ricardo ao professor Lamas e também ao professor Marcos por estarem presentes aqui conosco eu tenho certeza que a gente ficou muito honrado com a presença de vocês eu estendo os meus agradecimentos aos nossos patrocinadores prêmio a Repsol a Baker e a nossa apoiadora E3S ao Desc seu corpo docente pelo apoio aos inscritos e a todos os envolvidos que não mediram esforços para que esse evento acontecesse lembrando que vocês ainda hoje tem uma palestra internacional a partir das 7h15 então não percam e ao ter uma frequência equivalente a 75% no evento será emitido um certificado geral das palestras e da webinar e também você pode concorrer a prêmios no final do evento e além disso a gente tem um certificado a parte para cada minicurso que você for fazer onde ambos os certificados poderão ser acessados no site da UDESC e validados como horas complementares qualquer dúvida é só entrar em contato pelas nossas redes sociais ou no chat aí do site e outro lembrete importante é que a nossa campanha de amor para a DAU ficará disponível durante todo o evento então faça sua doação e tenha todos uma boa noite muito obrigada boa noite muito obrigada e aí Obrigado.